Quem eu ama É triste a gente amar e gostar de alguém Sem poder abraçar e sentir o seu corpo também O vento que sobra seu rosto traz o cheiro do perfume seu Me lembro do último beijo que você me deu Os meus olhos choram de amor Ah, se eu pudesse voar Sairia pelo mundo afora a te procurar A noite saiu caminhando à beira do mar Pensando em você tão distante Começo a chorar Quando a gente se ama Espera o tempo que for Onde estiver pra você Guardarei meu amor Quando a gente se ama Espera o tempo que for Onde estiver pra você Guardarei meu amor A noite saiu caminhando à beira do mar Pensando em você Pensando em você tão distante Começo a chorar Quando a gente se ama Espera o tempo que for Onde estiver pra você Guardarei meu amor Quando a gente se ama Quando a gente se ama Espera o tempo que for Onde estiver pra você Guardarei meu amor